Nos Estados Unidos, por volta do início dos anos 80, nascia mais um dos vários subgêneros ligados ao heavy metal. Rápido, agressivo e cheio de atitude, headbangers com suas guitarras afinadas para tocar riffs intercalados com solos velozes, bateras com bumbo duplo, boa marcação nos baixos e vocais que variam desde limpos aos mais berrados, em uma mistura que se tornaria então o Thrash Metal. No estado da Califórnia foi onde surgiram os grandes nomes do estilo, como Testament, Exodus, Megadeth, Metallica, Slayer, dentre outras bandas que foram reconhecidas pelos músicos da Bay Area de São Francisco, e em seguida eram rotuladas Thrash Metal Bay Area, por suas origens. Em Los Angeles, além de Slayer e Megadeth, surgiria uma das mais inovadoras bandas de Thrash Metal de todos os tempos. Mais uma dentre várias excelentes bandas da cena, rotulada injustamente como White Metal, por ter seus músicos declaradamente cristãos. Inteligência em suas letras, técnicas, melodias, brutalidade e muita atitude. Seja muito bem-vindo ao Bora Curtir, Torniquete. 1989 A história da banda tem seu início com Ted Kirkpatrick na batera, Gary Lennery na guitarra e no vocal, junto com Mark Lewis, guitarrista, o vocalista Guy Ritter e Eric James no baixo. Juntos criaram o primeiro e magnífico álbum, que faria o Torniquete dar o pontapé inicial para se tornar uma das mais importantes bandas de toda a história. Ampliando o conhecimento e inovando com temas diferenciados e sendo mais radicais do que muitas das bandas cristãs que tocavam metal, o primeiro álbum recebeu duas indicações para o Dove Awards, maior prêmio da música cristã, e outras premiações pelo videoclipe da música Arc the Suffering, que dava importância ao tema Abuso de Animais. Este álbum foi lançado em 1990 pela Intense Records, e o produtor foi o vocalista da Vengeance Rising, Roger Martinez, e o nome do álbum, Stop the Bleeding. Riffs rápidos e poderosas ideias variadas em composições inteligentíssimas. As influências de speed metal, prog, hard rock e até mesmo o hardcore britânico tornavam a banda diferente das outras, que tinham em suas letras, além de temas atuais, influências de compositores clássicos em suas canções como Beethoven, Sebastian Bach, letras que falavam sobre espiritualidade com perspectiva bíblica e narrativas do Velho Testamento com jargões médicos de Edgar Allan Poe. O ano de 1991 é marcado para a tourniquete com a entrada de dois excelentes músicos. O guitarrista Eric Mendes, que por sinal fazia a segunda guitarra, um excelente guitarrista, e também o Victor Mázias, baixista espanhol. Destaque para quatro faixas desse álbum. A primeira, Broken Chromosomes, que fala sobre o abandono infantil. O excelente instrumental Viento Burrascoso, sem muito a dizer, um dos melhores da banda, e também podemos falar aí da Spinalist. Como o tourniquete gosta de inovar, o que é aquilo? DJs e rappers misturado com Trash Metal. Também posso citar a excelente música que leva o título do álbum, P-Cycle Surgery. Mais uma vez, Ted Kirkpatrick é o principal compositor acreditado. Mais duas indicações ao Dove Awards, e a banda sim ia ganhando fã por todos os continentes. Turnês maiores tornavam o tourniquete um nome de respeito, ganhando até mesmo apoio da grande Metal Blade. 1992, tão antigo quanto essa camisa que eu tenho aqui. Fatogenic Ocular Dissonance. Um álbum pesado e furioso, muito bem trampado. Este foi considerado o melhor lançamento e o melhor álbum de metal pesado pela Heaven's Metal Magazine. Especializado no assunto. Com os melhores solos de Lenair e Eric Mendes, influenciados pelos neoclássicos e Victor com influências de jazz, as letras que levam mensagens como as de que não podemos viver sem Deus, frustrações de quando algo é nos tirado, advertência contra o vício da nicotina e histórias sobre Jó e Sansão. Destaque para a última faixa, que fala contra o abuso infantil, uma faixa épica de 10 minutos. A Desquises de Lama. O fatogenic Ocular Dissonance foi praticamente o final do primeiro capítulo da banda. Pode-se dizer que com a saída de Eric Mendes e também do guitarrista e vocalista Gunn Ritter, Tony Kett ganhou uma fase totalmente diferente. O som já não agradava mais os caras. E principalmente, aquele vocal com falsete da linha King Diamond. Em 1994, entra para a banda o vocalista Luke Easter, um camarada que deu uma cara nova ao Tony Kett. Sem abandonar o peso e a genialidade da banda, a liberdade de incluir do clássico ao groove, nos trouxe um álbum bem diferente dos anteriores. O álbum também fez com que o Tony Kett ganhasse prêmios importantes e várias outras indicações. Em 1996, Tony Kett veio ao Brasil. Eu não pude ir, é claro, eu tinha 9 anos de idade. Se você foi um dos caras que foi nesse show do Tony Kett, comenta aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero ver essa experiência, que com certeza deve ter sido fantástica. No ano de 1997, era lançado o álbum mais polêmico da banda, o Crowd to China, pela Benson Records, com 15 faixas em um som totalmente diferente daquele speed metal que nós estávamos acostumados a ouvir. Sem as guitarras de Gary Lenady, sem o baixista Victor Marcias, este álbum foi mais impactante para os headbangers conservadores que não gostaram da ideia. Um groove metal com heavy rock, muita experimentação de várias ideias. Não deixa de ser um álbum com toda a genialidade técnica dos músicos. A exemplo da música Bass, que contém mais de 100 notas e no mesmo tempo, tão infantil. Presentes nas músicas, um canto que parece hindu, histórias de Edgar Allan Poe e várias outras canções que falam do relacionamento do homem com Deus. O baixista Vincent Dennis contribui com suas cordas no cargo mais problemático da banda. Mas neste período, a formação oficial foi com Ted na batera, Luke no vocal, Aaron Guerra na guitarra e Steven Dino no baixo. Não vou falar muito das compilações e dos DVDs gravados ao vivo, pois senão nosso vídeo demoraria no mínimo mais meia hora. Mas, se tem um álbum que merece ser destacado aqui de compilação, é o Acoustic Archives. Um material de 1998 e realmente é um material que mostra que não só de metal viveria o tourniquete. tourniquete era cada vez mais bem recebido em todos os países, fazendo um som próprio e sem se venderem ao gosto popular e comercial. Já tinham 17 músicas que alcançaram o primeiro lugar nas paradas das listas de rock entre as rádios de rock americanas. E aí Tchau, tchau. Em 2000, foi lançado o Microscope View of a Telescope Realm, um álbum que tentou buscar as raízes e foi além com suas músicas mais longas. Podemos ouvir um som mais pesado, técnico e cadenciado, com diversidade sonora nos instrumentais e também nos vocais. Este álbum é um dos que tem mais influências clássicas. Beethoven, Bach, Brahms, Paganini, definitivamente um álbum de metal elaboradíssimo, que ganhou apoio da Metal Blade Records, a qual já havia dado suporte para a banda em outros tempos. Quando Ted Kirkpatrick, Luke Easter e o baixista Steven Dino estavam prontos para gravar o novo material, o guitarrista Aaron Guerra decide sair da banda. Mas Ted é cercado de bons amigos. E que amigos! Dessa vez, para reforçar a banda, é chamado dois grandes guitarristas. O ex-Mega Death, Marty Friedman. E também o grande guitarrista da lendária banda de 2Metal Trouble, o Bruce Franklin. Então, em 2003, com a participação desses grandes guitarristas, Steven Dino no baixo, Luke Easter no vocal e Ted Kirkpatrick, é lançado o CD Where Mutt and Hust Destroy, pela Metal Blade. Guitarras pesadíssimas, bastante groove, solos e riffes que caíram como uma luva para o torniquete. A banda incluiu violina em três músicas, fazendo suas inovações novamente. Volta ao Speed Metal com todas as misturas que só a banda saberia fazer. Um refrão que jamais sairá da cabeça dos que gostam da banda. Este é o Onde as Traças e Ferrugem Destroem. Título inspirado em Mateus capítulo 6, versículo 19. Título inspirado em Mateus capítulo 6, versículo 19. Podemos reparar a ausência do baixista Steven Dino. E quem assume os baixos era Tim Gaines, que também tocava com o Striper. Este foi o período que a banda mais demorou para lançar um novo material. Nove anos de espera. Provavelmente por causa do compromisso dos membros com outras bandas e também projetos paralelos. Após esses nove anos de espera, em 2012, torniquete lança um excelente material, dessa vez o Antiseptic Bloodbath. Ted na batera, Luke no vocal e Aaron Guerra, fazendo as gravações principais das guitarras e do baixo. Porém, com várias ajudas, como as de Mert Friedman, Bruce Franklin, Carl Saunders, multi-instrumentista da banda Nile e vários outros convidados. Dentre eles, o pastor Bob Biman. Muito profissionalismo e dedicação, o que tornou o Antiseptic Bloodbath um álbum excelente. Por falar em convidados, participações especial, dois anos depois, o último álbum lançado, 2014, é convidado mais de 15 amigos e parceiros da Tourniquet para lançar um novo material. Grandes nomes, como o Matthew McGomery, da 4 Today, também o guitarrista Tony Palacios, da Guardian, Michael Sweet, do Striper, Rex Carroll, do White Cross e vários outros grandes nomes fizeram parte deste material. Anward to Freedom Neste álbum, Ted Kirkpatrick coloca como o conceito principal letras que focam na questão de abuso dos animais e compaixão pelos bichanos. Faixas que falam sobre veganismo, exploração, comércio com peles e abatimento de cães que não são adotados. E mais uma vez inovou com diversos músicos, entre eles, músicos que cantam até mesmo em outras bandas de gêneros diferentes, que abraçaram a causa e fizeram parte deste material. Let the world just be wild From Asian lands to Africa... Em dezembro de 2015 é oficial. Luke Easter sai da banda, provavelmente por causa da mudança da direção musical do cara. Tanto que no ano de 2018, Luke Easter lançou um CD voltado mais para a música pop. Para fazer parte do vocal e gravar o novo material, foi convidado Tim Owens. Muito conhecido por ter substituído o lendário vocalista da banda Judas Priest, Rob Halford. Tim Owens também fez parte da banda Iceert. Foi convidado também para a guitarra o ex-megadeth Chris Poland. Ted Kirkpatrick e Aaron Guerra são os membros oficiais e os crânios da banda. Ted também grava as linhas do baixo no novo material. Então, em 17 de outubro de 2018, é lançado o álbum Gazing at Medusa, pela gravadora do próprio Ted, Fatogenic Records. E aí E aí E aí Como sempre, Torniquete coloca mais. 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 mais uma vez várias influências do metal dentro desse cd não posso deixar de lado a presença de uma lenda do metal além dos vocalistas que também fizeram parte de castro novo o cara tocou para bateria para ninguém mais ninguém menos de que o zee osborne jorney wild dogs e várias outras bandas resumindo gazing at medusa é um material que mostra a evolução de uma banda com mais de 30 anos de carreira e que ainda tem muito metal a nos oferecer o próximo lançamento do tourniquete esperado para outubro de 2019 é o de apic tracks mais um álbum de coletânea por enquanto as únicas informações a serem divulgadas são datas e a capa do que está por vir a banda está atualmente na sua primeira turnê 2019 infelizmente não poderemos presenciar os vocais de tim reaper owens e a guitarra de chris poland nas apresentações ao vivo porém foram convidadas outras lendas para fazer parte dessa line-up ted kirkpatrick eram guerra continuam com uma base da banda para o baixo do andy robbins da lendária banda roly soldier na guitarra o virtuoso cj grimmark aquele do narnia e no vocal o monstruoso frontman da blood good les carlsen e o melhor de tudo já com data marcada para setembro de 2019 no brasil ah 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 algumas curiosidades sobre a banda o relançamento da fatogenic ocular dissonance pela metal blade contém uma faixa bônus da música cover do trouble de sempre ter e naquela ocasião com a saída de de gai ritter o vocalista convidado foi ninguém mais ninguém menos do que ler scarson e gai ritter e gary laner após saírem do tourniquet montaram a banda echo hollow que apesar de menos agressiva executavam um som muito bom na faixa 3 da microscope view of telescope realm tem a participação do lendário e o baixista da mortification e steve howard era um guerra veio ao brasil em 1996 e levou um berimbol que foi tocado por ele na faixa 7 ted kirkpatrick se tornou um dos melhores baterista de todos os tempos e foi considerado o melhor por dez anos seguidos ted também tocou na lendária banda trouble de doom metal nos anos de 87 a 1989 ted gravou o primeiro álbum stop the bleeding sentindo muita dor o cara teve o pé atropelado por um dos empresários da gravadora da banda que o desafiou a fazer o material mesmo sentindo dor o baterista com toda a relação do batera a favor dos animais já é de se perceber ted kirkpatrick é vegano o videoclipe da música ark the suffering foi censurado pela mtv a banda fez um comunicado dizendo que a mtv preferia divulgar um clipe da madonna fazendo sexo com travesseiro do que um clipe que luta e protesta contra os maltratos dos animais sobre a capa polêmica do antiseptic bloodbath é afirmado que a capa tenta nos mostrar como a nossa sociedade tenta maquiar a fé sem levar em conta o preço do sacrifício que foi pago no mesmo tempo mostra a brutalidade que passam os animais uma reflexão sobre como usufruímos lucro diversão comida preferimos não saber como foi o sofrimento sistemático por conta de uma humanidade insensível e gananciosa a capa nos encoraja a ver que podemos decidir entre boas escolhas em nossas vidas o sacrifício tem um preço e é muito importante que percebamos isso no ano de 1997 a banda nacional rosa de sarong fez uma versão brasileira para a música carry the wonder sabemos que no brasil existem vários fãs de tourniquete recentemente o músico anderson lima que é um dos fãs da banda fez um tributo o som acústico da música venice lissons uma homenagem que ficou sensacional e para finalizar ted kirk petrick já participou de um programa da tv norte-americana no esquema do roda-roda do silvio santos que pena você errou olha só o cara participando da roda da fortuna atitude pioneirismo profissionalismo técnica e muitas outras virtudes fizeram desta banda uma das melhores de e todos os tempos do metal música clássica alternativo prog é difícil rotular o gênero mas uma coisa é certa é impossível um verdadeiro red banger não gostar de pelo menos um dos álbuns gravado ao longo dessas três décadas ao contrário de muitas outras bandas dificilmente tourniquete será esquecida e o mais importante com muita sabedoria e letras ousadas a banda nunca negou sua fé naquele que realmente pode estancar e trazer a cura não sendo apenas o tourniquete mas também o salvador de nossas almas ele foi o sacrifício da last classificada e ele é o grande eueti e ele me ganhou o preço é o preço da amados a eu e ele eu ganhou a bondade para o trono de nós e ele ganhou o preço So my blind soul could see Two criminals were there With one on either side of the hill One hurled insults And one believed And one believed Which one am I? Chegou a hora do nosso quadro Nesse especial do Tony Cate Se liga aí no Bora Indicar! Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Rimas, eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Sou vocalista e guitarrista da banda Crennitz E também o responsável por ter gravado um vídeo de tributo ao Tourniquet Uma versão acústica de Vanishing Lessons Que está disponível no Youtube Na minha página no Facebook Pra quem quiser conferir, dá uma olhadinha lá O canal eu vou estar demonstrando também Vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho Bom, eu vim aqui falar da minha banda favorita Que é muito difícil escolher o meu disco predileto da banda Ou a música favorita Assim quando me perguntam É complexo, é difícil pra mim Mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo O meu álbum favorito é esse aqui Petagenic Ocular Dissonance Um disco que saiu em 1992 E que pra mim é a essência toda da banda Tá aqui dentro Um disco que é bem complexo Um som maduro pra caramba Letras criativas Um som quebrado Um som diferente Um som pesado Vai desde o Thresh O Heavy O Speed Um pouco do Doom Pra mim tem de tudo aqui dentro Aquela atividade pura Esse disco aqui é excelente Essa aqui é uma versão em LP Que eles fizeram há pouco tempo E também aqui tem a primeira prensagem De 1992 mesmo em CD E um relançamento em 2001 Com uma capa um pouquinho diferente Pra quem não conhece Petagenic Vale a pena voltar pra rodar aí Vocês vão curtir esse tipo de som E pra quem já conhece Coloque pra rodar também Que vale a pena Esse disco aqui é excelente É... Tu vai redbanguear do início ao fim Vale a pena pessoal Então é isso aí Volta pra rodar aí Bora curtir Deus abençoe vocês E um forte abraço Fui com Deus Vem redbanguear Eu espero que você tenha gostado desse especial Torniquete Se inscreva Compartilhe Fale pro máximo de pessoas Que puder Sobre o nosso canal Bora curtir Pois só assim O nosso canal vai continuar crescendo Desde já Muito obrigado pelo seu apoio Eu espero que você esteja junto comigo No próximo vídeo Beleza? Até o próximo Fiquei com um pouco mais de Torniquete E eu fui! Fiquei com um pouco mais de Torniquete E aí